Porque, por este mecanismo, que tem custo zero, ele não é gerador de custos, ele não gera despesas, é uma simples cartinha, um requerimento entregue ao cartório de registro de imóvel, que depois vamos dar o modelo a você. Por este mecanismo, aquela obra ficará blindada, separada, apartada das outras obras da empresa e do patrimônio da própria empresa. De maneira que, se a empresa quebrar antes de lhe entregar, aquela obra não se agregará à massa falida. Ela estará blindada, protegida. Os compradores, os condôminos vão dar uma banana para a empresa que quebrou, vão contratar outra empresa e prosseguir a obra. As unidades não vendidas, porventura, não vendidas ali naquele empreendimento, também não irão para a massa falida. Pertencerão aos condôminos. Não poderão ficar com elas. Pela lei, terão que leiloá-las. Num leilão extrajudicial. Tirou o legislador da justiça pela celeridade. Nós vamos fazer, ao longo do nosso curso, esse leilão extrajudicial, para você ver como é simples de ser feito. E, de todo o dinheiro arrecadado no leilão das unidades não vendidas, esse dinheiro todo será aportado nesta conta bancária desse empreendimento, para o prosseguimento da obra. Tchau.